Tentamento é um tópico que está dando bastante atenção durante o tempo aqui. O Op.Escola no mundo está buscando uma maneira para ter uma solução para o problema aqui. Mas, francamente, não está um tópico com a minha atenção para tomar ação. Até o dia que eu vejo uma jovencita de uma escola de VSBO, eu gosto de tentar a vida de lá. Há algum tempo, para mim, se o que acontece, eu me gosto de acertar a dor de uma jovencita com a maneira. Com a ideia de que passe mais tanto jovem possível, consciente e com o tentamento, não está bom. Eu me sinto que eu não me preocupo com a situação aqui e nem a forma que ela me acertou, eu não me abençoe, mas eu me digo que não tenho tempo para me acabar com um projeto com minha base. Eu a risa da forma parte de um fun no chão e com a dança de seu líder, me abençoe com três outros homens entre dez e dez dez dezzeis anos, com também a Uorotenta na chiquito. Me acer a conhecer com Juldrick, Shelly e Lennard. Juldrick, conta com o meu brother. Bom, Eldrion. Me acomprandei como eu quero tentar a roupa e a roupa que estava no chiquito. O que eu quero contar com o Mijisaki? Juldrick, um tempo que eu vou ler e de comer. Me acordo tentar a temporada que eu estava em 8 anos e o trem de bensbol. Eu não estava tentando comer por um bensbol bom e também não estava tentando comer por um gordo. Ok, ok. Então, o que eu faço no momento aí? Eu estou de um bensbol. Vou estar de um bensbol? Sim, Eldrion. Ok, ok. Eu vou... Não está bem bem que eu vou dizer. Eu vou, Shelly. O que eu quero contar com o meu experiência com o tentamento? Bom, Eldrion é uma história de pouco largo, mas eu também contava o mais cortico possível. Com o meu 8 anos, eu estava de um classe e eu só estava de preto. E não estava de tentar com o meu trabalho só de não. Bom, Shelly. Como eu estava de dizer que é momento não aqui? Bom, Eldrion é momento não e eu estava de sentir assim na malo como eu não estava de engane para a escola. Então, já, mas na grande, não está tentando com o meu irmão e com o meu irmão da grande. Então, eu estou de para a escola, Shelly. Eu estou respondendo em casa de dia. Mas eu estou de uma mesa na minha mãe. Que me, Shelly, mais horas, mais horas, estou. Não, eu estou de um tempo mais velho. Mas na verdade, eu estou de um cabeça mais. Oh, Shelly. Eu vou me dizer que estou de um rosto. Eu vou virar fresco. Sim, eu estou sendo de um minuto. Então, eu estou de um rosto de um. um beijo ali, fresco. Leonhard, mas agora eu não tenho papia. Eu estou preparando de um apetite para papia. O que é que eu tenho para contar de uma experiência com tentamento? Bom, eu sou a Elrion. Eu não tento muito ir em classe. Eu não me chamo de nerd. Eu ganhei uma estrada também, sem muita coisa que eu pudesse fazer com a minha escola. E que pede em dois. Então, eu estava fazendo com a minha senhora. Eu não quero que a minha escola fique em casa. Eu não sei, Leonhard. Você tem uma estrada também? Sim, mas agora eu não sei. Eu não sei que a minha escola fique em casa. Então, se eu não tentei a minha escola, eu não me lembro. Ok, ok. Então, como eu estou fazendo esse momento aí? Eu também estava pensando com a minha escola como eu escolhi. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você sabe, não? Algum gente tenta fazer certo de um outro gente da roupa insegurada na mesa. Não tem que se sentir insegura na mesa. E assim eu não sinto segura na mesa temporalmente. Diz analisar o que é bom. Não tem que ser muito bom. Mas tem que reclamar tudo. Agora, um docente é só um muito bom para responder a outra coisa. Então, há um pânico e não se torna para não ser nada mais. Uma pessoa que gosta de reclamar é ter muito medo para estar em uma mesa. Ou seja, tem medo para não ter reclamado. Obrigado. Queremos. Se eu notar um mês da vida, eu vou estar muito longe da vida. O mundo que reclama as coisas é rico no reclamo, mas pobre na solução. Eu não quero fazer ação para um cambio. Mas o que nos queda é a linha de tentamento. Júlio, talvez não tenha uma boa chance para desenvolver um mês no deporte de bensbol. Eu comecei com o bensbol com os 5 anos do time. Eu não estava mais bom. Mas eu não estive. E com os 6 anos, eu saí campeão mundial do Senhor League de Bensbol. Agora eu comecei com os 5 anos. Eu não estava mais com o uniforme. E agora eu não tenho opinião mesmo. Mas agora aqui, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas eu não sei quanta força eu tenho. E eu não tenho tempo, não tenho tempo. E aí, e aí, brother? Eu tenho mais força com a maioria de muitas idade, sabe? É isso que eu tenho que ilustrar com a maioria das pessoas que não tem a mesma força com o corpo. Que o corpo sentia com o corpo gordo. Para não sentir o mesmo corpo. Isso é bom. Eu comiço. É isso que, não é? Eu não tenho tempo muito para você, mas eu tenho que ir para esse mundo mundo. Mas se eu não estava mais um dia fraco. Então, eu tenho que saber. E eu tenho que uma máquina grande. Eu soube, OMG! M.G. Sempre me atenta não. Eu tenho vergonha de ver algo. Ele aceita passar a que pare o tempo para virar mais grande. Ele ainda pensa Rombu. Mas ele vai ficar sofrido. E no momento, eu não tenho mais soda. Espero que não venha para o sítio bom para o sítio. Por favor, eu tenho que vergonha mais bonita mesmo. Entende? Leonard. Eu tenho que vergonha de vergonha, que vai dan de vergonha. Ou da outra forma, vai dan de vergonha. O que eles vão dan de vergonha? No final da vida. Não, eu tenho que vergonha de vergonha. Vágonha no prazo ir embora. Vágonha mais de oportunidades para valer um livro que já vale na história de um exito. As formas no fim, acústas de vergonha de vergonha Eu tenho risco, e tem de vergonha de vergonha. É certo mesmo. E agora eu estou fazendo isso e eu estou fazendo isso e você está vendo como esses filhos. E eu estou com certeza que eu estou fazendo isso. E eu, Leonard, não preocupe, se você não está aqui, ele está fazendo isso e eu estou fazendo isso. Joeldra, Shelley, Leonard, escutam meu papão. que é tentamento não é usá-lo como motivação para um dia e rende-se com o atentado e não vai contar todo mundo que não conhece só para usar bullying na sua favor Música 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 Música